O candidato Zé Arnon, como é que está a discussão sobre a coordenação da bancada? O senhor é candidato à reeleição da bancada, é isso? Eu acho que nós não teremos reeleição, nós vamos ter uma escolha muito natural e se o meu nome for escolhido eu irei abraçar com muita honra, com a mesma serenidade e com a responsabilidade sempre crescente de trabalhar pelo Estado do Ceará coordenando, trabalhando, aglutinando tudo que for possível para melhorar a situação do nosso Estado, que já tem avançado muito mas precisa sempre de uma bancada atenta para ajudar o governo do Estado do Ceará O deputado federal do PT, Helio Xavier, disse que apoia o senhor, o senhor é candidato porque o senhor é experiente e tem competência para enxergar o autor Eu fico feliz, porque quando a gente trabalha como coordenador a gente não pode ver questões partidárias, muito menos questões eleitorais Tem que trabalhar nesse sentido, o Helio Xavier, bem como os demais membros da bancada federal no Congresso, tanto senadores como deputados tem tido um comportamento correto de ajudar e quem vier a ser o coordenador haverá de ter a ajuda de todos Portanto, eu estou muito tranquilo quanto a isso e temos muito trabalho pela frente PTB em Fortaleza apoia quem decidir e vamos definir, é isso? Assim que a gente encontrar os candidatos, aí a gente vai dizer com quem trabalhar mas é trabalhando para o Estado do Ceará e sobretudo para Fortaleza E a gente vai ver o nosso, como é que está? Eu, eu estou trabalhando para ser candidato, eu sei que reconheço que o ex-prefeito Raimundo Macedo e atual deputado federal tem um trabalho muito grande mas nós estamos trabalhando, temos tempo e quem tem tempo não tem pressa Mas o senhor pode fazer uma união com o PT do Manoel Santana, não? Danou-se, aí é pergunta difícil demais, vamos para frente Obrigado Obrigado